Vamos lá, o que é que eu perpisei? É melhor, sim, mãe. É melhor, sim. Não sei se o que eu perpisei. Simas, não é isso aqui. O desmo. Não sei o que é. Sim e não sei o que é. Ah, Adi, está aqui. Não sei o que é. Vamos em cima. Não há só, não é? Não há só. Vamos lá, ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Ajei, ajei ещё escidem, só ficar aqui e 감atrado. Ajei, espera, no sufço. siècle, velha, a mãe, plaçam, algo na grample, 5 palos normalmente, sem gruça. os dupe... Ajei, 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 e aí e aí, eu fui acrame, mas sim, quer dar pra fora, agar mal! O meu quarto. Qual é o sexto? Aragorn, onde é Legolas? Eu não sei, mas nós devemos defender esta terra, ele se deixou em algum lugar, o que você acha, Gimli? Eu não sei! Não sei, eu só estou a procurar sobre Frodo e Semna. Onde estão eles? O meu Andereus não vai cair! Nós devemos ir e defender a terra! O que você está bebendo? Eu bebendo? O que é isso? Uma botão? Me bebendo, não me bebendo. Traitor! O que você está bebendo? Isso é uma cerveza! Agora nós assistimos o Filosofia do Ring, Frodo e Mary. Espere de mim! Isso é Gollum. Ah, está! Isso não é... Agora eles estão fechando. Onde está Gollum? Eu não sei. Nós devemos encontrar ele. Meu Precio! Ele vai me dará! Eu vou matar Master Frodo! Ele vai ser meu Precio! 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 Niko! Você tem uma marca de dois? Está tudo bem, a curta Udoviça! E aí Eu já fiz o prédio Não tem um descanso Não tem um... Não tem um morfim Não tem o prédio Não tem o prédio Eee Eee Ai, pode ir! Estou! Eu quero ir praia! Eu quero ir praia! Estou me todo! Olha o rote! Olha! 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 Espal de ringa. Vou me chegar! Estou e... Estou e... Estou... Estou... Estou, estou, estou... 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 E aí? A gente vai fazer isso. E aí? Pauza, pauza. Não é pausa. O lugar não tem que fazer. Estou muito bem. Mãe! Mãe! Não, 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 não. Não, não, não. A gente vai lá! A gente vai lá. Não se puja. Não se puja. Ok, é bom. Eu não estou pra lá. A gente vai lá a gente vai lá. Não se puja lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. É, tipo, cala. e aí mas um minuto, você pode não chegar não saia não saia não saia não saia não gostava não saia não saia não saia não saia a gente quem está? O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? É que é que é que é? Não é mãe que é mulher, mas eu não sou o que? Quando eu me pego? E aí? Não é isso, o que é que é mãe que é? Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, não te ajudar. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Não, 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 não dá para ir. Deixa eu te ajudar. Descanso dishwasher. Deixa que ajuste�만. Então desse rapido, deixa eu te ajudar. Deixa eu te dar,atique! Isso não é? Não, não, não! Tem, não pode dar eu para cá para ir... Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode Não pode Ei, não pode Vamos lá Vamos lá Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor.